Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa websérie sobre mulheres na diplomacia. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional do Sapiência. E hoje tenho a alegria de receber aqui não só uma pesquisadora incrível, mas também uma amiga muito querida, foi minha professora, a professora Suzelei Calil Matias. Vou fazer uma breve apresentação, embora muitos de vocês talvez já tenham lido materiais que ela produziu, vários talvez já tenham acompanhado a produção dela. A professora Suzelei, ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, também tem um pós-doutorado com Bolsa Capes, ela é pesquisadora CNPq, atua em diversos cursos, entre eles, graduação e pós-graduação, na área de Relações Internacionais, inclusive lá no Santiago Dantas, onde eu me formei. E a professora Suzelei também tem pesquisado, realizado uma série de pesquisas em temas relacionados a forças armadas, defesa, segurança, e para o nosso tema de hoje, para aquilo que diz respeito a esse nosso debate, ela se debruçou já a estudos de gênero, não só na área de segurança e defesa, mas no que toca a questão diplomática também. Então, professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite em participar aqui, direto da quarentena da nossa websérie. Eu que agradeço, Fernanda, foi ótimo o convite, tomara que possa ajudar os seus estudantes do Sapiens. Maravilha. Professora, nós temos aqui nessa websérie a intenção de falar um pouco sobre a realidade diplomática pela perspectiva das mulheres, sabemos aí que existe uma série de possibilidades de abordagem nesse sentido, e a intenção de trazer a senhora aqui é, primeiro, contribuir com o olhar que seja de fora da carreira, nós também temos aqui outras pessoas participando, diplomatas, que vão dar uma perspectiva de quem vive essa realidade diretamente, mas é muito rico perceber o olhar de quem não necessariamente está dentro desse contexto, mas que estudou esse contexto. E aqui eu destaco particularmente um livro, né, que foi publicado há alguns anos a partir de uma pesquisa da senhora, o Sobre o Signo de Atena, em que há um debate feito ali sobre gênero, tanto na diplomacia quanto nas Forças Armadas. Eu gostaria de começar essa nossa conversa pedindo que a senhora compartilhasse com os nossos estudantes quais foram as principais motivações para essa obra, para essa pesquisa, que conclusões essa pesquisa trouxe à tona, então, de que maneira essa pesquisa mapeou, identificou a questão de gênero entre diplomatas e membros das Forças Armadas? Bom, vamos lá, o livro está meio vencido já, né, meio velhinho, mas ele foi pioneiro, né, como dizia o Tulo Vigevani, que era o coordenador na época do Santiago Dantas, o livro saiu pela coleção do Santiago Dantas na época, e ele dizia que era um livro pioneiro, porque não tinha livros a respeito dessa temática, principalmente da relação entre Forças Armadas e diplomacia, e daí é legal lembrar o Arron, né, são as duas faces da política externa, a diplomacia e a defesa, né, e com os dois atores, principais atores dessa política, que são, por um lado, os diplomatas e, por outro lado, as Forças Armadas. A pesquisa que foi iniciada, na verdade, eu iniciei pela área de Forças Armadas, que é a minha área de estudo de muitos anos, né, não só, eu comecei a estudar gênero em 2007, 2006, estudando gênero nas Forças Armadas, na verdade, estudando mulheres nas Forças Armadas, que existe uma grande diferença em estudar gênero e estudar mulheres, né, mulheres, a gente estuda a diferença, a diferença de papéis sexuais, mas na ordem do mainstream, né, mulher e homem, você não estuda, de uma forma geral, os demais papéis sociais, né, e sequer o papel do homem, porque também o papel masculino nessa relação. Então, no Átena, sobre o signo de Átena, esse é o parâmetro de estudo, são os papéis, o papel social da mulher em duas instituições da política externa. E, como eu havia dito antes, eu iniciei pelos estudos de mulher nas Forças Armadas, e foi uma pesquisa grande que rendeu vários capítulos, há uma cobertura de toda a América do Sul e alguns países da América Central, né, no livro Átena, e também do Sul da Europa, a gente tem sobre Forças Armadas. Sobre diplomacia, ele é mais restrito, há um capítulo a respeito das abordagens feministas da diplomacia, né, um capítulo mais teórico, e dois outros mais empíricos, um a respeito de alguns países da América do Sul e o outro a respeito do Brasil, que foi uma, que, cuja pesquisa que deu origem a esse capítulo, da Viviane, de uma diplomata, foi pioneira nos estudos da mulher na diplomacia. E, sobre as conclusões, naquele momento dessa preocupação, iniciou com a resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que entendeu que nos processos de reconstrução da paz, nas missões de paz, era necessário, eles notaram em campo, inclusive, que o papel das mulheres era um papel que dava um novo desenho para as operações de paz, tanto na diplomacia como na força. Quer dizer, não era só na questão de ter mulheres soldados, mas também de mulheres da mesa de negociação. Isso muito em função dos países muçulmanos, em que as principais vítimas eram mulheres, mas que não eram, e que não tinha, a ONU não tinha como entrar, inclusive, nas comunidades, porque as mulheres muçulmanas não falam com homens. Então, a própria necessidade levou a ONU a adotar 1325, e isso gerou toda uma discussão a respeito do empoderamento da mulher nas missões de paz, e teve como consequência, a ONU começou a instar os países a adotar planos de ação para o empoderamento das mulheres em paz e segurança internacional. E, com isso, surgiram diversas pesquisas na área, mostrando a necessidade da mulher entrar e como deveria ser essa entrada. E, ao mesmo tempo que esses estudos surgiram, foram sendo vistos os problemas que estavam lá atrás na carreira. Então, por exemplo, no caso do Brasil, as mulheres ainda não eram, e só foram, chegaram a ser membros plenos das Forças Armadas em 2012. Naquele momento, elas eram quadros basicamente administrativos das Forças Armadas. A primeira arma no Brasil que entrou com Forças Armadas, a primeira força, desculpa, que entrou com Forças Armadas em arma combatente foi a Força Aérea, que começou a formar pilotos de aviação militar. tanto a Marinha como o Exército, não tinha, não oferecia, e, no caso, nem armas eram oferecidas, eram somente quadros complementares. E, a partir dessa resolução da ONU, foi se provocando mudanças internas, que, claro, somado à política interna, levou a que, em 2012, todos os postos das Forças Armadas fossem abertos às mulheres. Isso não significa que abriram de verdade, mas significa que houve uma, 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 um entendimento, uma incorporação, melhor que um entendimento, uma incorporação das normativas internacionais, ou, mais do que normativas, que não é uma norma, né, é uma diretriz, no desenho da institucionalidade das Forças Armadas nacionais. Isso não aconteceu só no Brasil, é tudo exemplo do Brasil, que é o que eu estudo mais, mas aconteceu também em diversos países, e houve esse empoderamento das mulheres. No caso da diplomacia, no caso brasileiro da diplomacia, já havia um entendimento de que as mulheres poderiam chegar ao mais alto posto da carreira, podia ser, então, embaixadora de primeira classe, né. Mas, o número, tanto do universo de entrada, como de embaixadoras de fato, era muito reduzido quando saiu o livro. E aí eu acho que o capítulo da Viviane mostra bem isso, como é que foi esse processo, como é que é difícil, e quais são os impedimentos, né, da própria carreira que emperram isso. Desde que saiu o livro até agora, principalmente no governo da presidenta Dilma Rousseff, não mostra o capítulo, há outros estudos que vão nessa direção, há outras teses que foram feitas, principalmente na UNB, eu conheço pelo menos duas da UNB, que tratam especificamente da questão da mulher na diplomacia, há outras que tratam de gênero, mas da mulher especificamente, que mostram que as mulheres na diplomacia, elas levam, em média, oito anos a mais que os homens para chegar ao mesmo posto. Isso talvez tenha piorado depois de 2015, em função de um enclausuramento do Itamaraty. Eu acho que você, ao fazer, é que você estudou Estados Unidos, não sei até que ponto você estudou governo brasileiro, mas quem faz pesquisa hoje e necessita de dados do governo brasileiro, tem tido muito mais dificuldade do que tinha até 2015. Então, houve, de fato, a retomada daquela cultura de segredo que sempre marcou a história brasileira no que se refere ao Estado, e que várias teses já mostraram isso. Quando você necessita de dados institucionais do governo brasileiro, é um parto. E isso também é mencionado, tem uma pesquisa da Resdal bastante grande, só fazendo um parênteses sobre isso de dados, acho que é importante para quem faz pesquisa, a Resdal é uma ONG argentina que trabalha na área de defesa e segurança. E ela faz um anuário sobre, como na semelhança ao CIPRI, ela faz esse anuário para países da América do Sul. E num dos primeiros anuários dela, acho que de 2005, 2006, ela falava isso, olha, o país mais difícil de conseguir dados na América do Sul é o Brasil. E isso, eu já tinha percebido isso no meu doutorado, que eu terminei em 98, e enfim, então, hoje parece que está mais complicado de novo, e parece que, dado as novas diretrizes do Itamaraty, então eu imagino que as mulheres vão sofrer mais com isso na carreira. Porque há uma visão que reduz o papel da mulher. Professora, a senhora mencionou que as pesquisas indicam um gap de pelo menos oito anos de diferença em termos das oportunidades que as mulheres têm na carreira. Somando o que foi, na época, pesquisado pelo seu livro e agora com essas atualizações, a que se atribui isso? Quais são os elementos que, na prática, emperram o avanço dessas mulheres? É o próprio desenho institucional que não é feito para a mulher. A menos que ela assuma, ela se masculinize, que também é um processo que acontece dentro das Forças Armadas. E ela abre a mão de questões que são importantes para homens e mulheres, mas a cultura machista que a gente vive, a cultura heteronormativa que a gente vive indica que ao homem cabe prover e à mulher cabe cuidar da casa, dos filhos, etc. Então, em profissões que são mais, que exigem uma mobilidade maior da mulher, que exigem uma presença que ela sai da casa, ela é mais complicado. e não é diferente se você olhar para o cenário político. A mulher na política é um fenômeno extremamente recente e ainda muito restrito. A gente conta nos dedos o número de senadoras que a gente tem, nos dedos de uma mão. E no mundo, a gente conta também com a... vis-à-vis o número de homens em cargos de poder são poucas as mulheres que exercem funções públicas. Então, é assim, a mulher na esfera pública, ela tem que ter uma... um sobre... um sobre-trabalho no sentido não só de energia, mas trabalho mesmo, de emprego, para que ela consiga no mesmo ritmo, não consegue nunca no mesmo ritmo, as pesquisas da ONU mostram que a igualdade entre... de salários, é uma igualdade de salarial vai vir só em 2035, mantidas as condições de pressão e... como é que é? A fórmula? Temperatura e pressão. Temperatura e pressão, mantidas as condições. O que no Brasil já foi por água abaixo, então nós retrocedemos as políticas de empoderamento feminino que vinham sendo sendo adotadas pelo governo, então vários, várias... vários pesquisadores, várias pesquisas têm mostrado que de uma maneira geral nós voltamos ao final dos anos 60 com relação a essa participação da mulher, tal, das leis que vinham sendo implementadas, tal. Há várias pesquisas mostrando isso na universidade, inclusive no informe da TAPESP, sobre o efeito da quarentena sobre as mulheres, como ele é maior das mulheres cientistas do que dos homens. Os homens falaram assim, ai que legal, agora eu tenho tempo de escrever. E as mulheres falaram assim, ai agora que pena, nem acordando às três horas da manhã eu consigo escrever porque eu tenho casa, filho, para fazer. E tem um dado interessante, eu sei que não é esse o assunto, mas eu acho importante, porque vai nessa mesma direção, tem um dado interessante do editor da revista Dados, que fala que nesse ano não teve nenhum artigo, depois do período de quarentena, de janeiro para cá, não teve nenhum artigo de mulher que foi apresentado a dados para ser, que foi submetido a dados para ser avaliado. Então, eu acho que é indicativo, essa pandemia está mostrando a realidade da mulher, a realidade brasileira, mas eu acho que não é só no Brasil isso, de como é que nós somos sobrecarregadas na divisão sexual do trabalho e nós ainda somos empregadas domésticas, ainda que não recebamos por isso. Aliás, nós recebemos um salário menor do que os homens quando trabalhamos fora. Então, no exercício de trabalho, o trabalho doméstico não é remunerado e também não faz conta das atividades de remuneração mais, e o trabalho fora de casa não é reconhecido e é remunerado menos que os homens. Na diplomacia, como a exigência, existe uma exigência de que para ser um diplomata você tenha que exercer atividades fora da sua sede, isso complica muito mais para a mulher, porque ao ir, por exemplo, para uma embaixada no Uruguai como terceira secretária, o que ela faz se ela tem filhos pequenos? E se o marido não é diplomata? Não existe a figura do embaixatriso, tem embaixatriso, mas não tem embaixatriso. Embaixatriso, a gente não tem príncipe consorte, a gente tem primeira dama, a gente tinha que ter o consorte, o primo consorte, para ter esse tipo de equivalência, para realmente se falar em equidade, a gente não tem nem no vocabulário, é essa que é a questão, nem no vocabulário existe, a gente tem embaixatriso, mas não tem embaixatriso, brincando, mas é verdade, quer dizer, o cargo do marido da embaixadora sempre será embaixador, ainda que ele não exerça a profissão de embaixador. Então, a própria linguagem mostra que o universo ainda é muito masculino, e o que dificulta. Comparando esse processo de acomodação entre as forças armadas e a diplomacia, qual a avaliação que a senhora faz? em que medida cada um dessas instituições se adaptou, onde houve ou tenha havido mais resistência, em que nível de assimilação de regras a gente poderia falar? Tem muita diferença entre essas duas instituições em termos dessa questão da mulher? Tem, bastante. Veja, quando a gente fez o livro, como eu falei no início, foi porque são os dois braços da política externa. Mas são dois braços que atuam completamente, de maneira completamente diferente, e cuja instituição, a única coisa que tem em comum são a necessidade de viagens. Das forças armadas, muito mais viagens internas, e nas, que também eu não sei em que medidas são necessárias para a formação do soldado hoje, porque na medida em que, muito provavelmente, alguém que goste de videogame, não sei se tem esse nome ainda, mas alguém que gosta de videogame, né? Provavelmente, joguinhos eletrônicos que joga com isso, e, por exemplo, a minha filha gosta, então, muito provavelmente, ela seria tão bom o soldado quanto um garoto que goste de videogame. E, vis-à-vis, aquele que não gosta, porque você hoje, a guerra hoje não se faz de corpo presente, né? Então, você não, claro que se faz também de corpo presente, mas você não precisa ter a visão que se tinha no passado e que é prevalente das Forças Armadas Brasileiras, tá? Ela não mudou. E é como se isso bastasse para conhecer a realidade do interior do país. Na diplomacia, isso é menos, menos, menos presente. A diplomacia é muito mais semelhante a uma profissão, a uma profissão de alto escalão numa empresa privada, por exemplo, em que você tem necessidades de mobilidade, um grande empresário, um CEO, ele tem necessidade de mobilidade, e tanto faz ser mulher ou homem, mas ele não tem e ele não, mas ele também não fica, essa mobilidade, pode ser muito transitória, né? Ela pode, ela não tem, ela tem uma permanência que não é, nas Forças Armadas isso é mais previsível, você tem uma permanência mais, 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 assim, eu vou ficar um ano em tal lugar, depois eu vou para outro lugar que eu não sei, mas eu vou ficar um ano naquele outro lugar, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, essa previsibilidade é maior do tempo, né? De quanto eu vou ficar em cada lugar, ainda que eu não saiba que lugar é esse, do que na diplomacia, mas a diplomacia também tem essa questão da mobilidade, para você ser, para você subir na carreira, você tem que ter mobilidade, você tem que ter disponibilidade para ir servir fora do país, e nem sempre, e para as mulheres isso é muito mais difícil, né? Nas Forças Armadas, o que que acontece? Os casamentos, são estimulados os casamentos internos, e de fato existe um número maior de casamentos internos. Agora, quando que você percebe que o homem prevalece? Nos pedidos de transferência, por exemplo, é muito mais fácil, se eu sou capitão, e o meu marido é capitão, se eu peço para ir para Brasília, e meu marido parece para ir para o Rio Grande do Sul, nós vamos para o Rio Grande do Sul. Embora seja, entendeu? Então, se for do mesmo, o desempate, o critério de desempate, quem vai determinar é o homem. O número de mulheres nas Forças de Paz também é muito pequeno, é muito reduzido, justamente por isso, porque, ainda que, uma característica da participação do Brasil nas missões de paz, que não seja falado, e isso é uma questão muito importante, as missões das quais participa o Brasil, ainda que como observador, são missões de paz de baixa intensidade. a diplomata tem, a dificuldade da diplomata em subir na carreira é essa. Então, ela acaba, então, nada, eu acho que o peso na diplomacia talvez seja maior dos ombros das mulheres do que das militares. Por quê? Porque o militar, ele é mandado, então, olha, ele não tem a liberdade de falar, eu não vou, ele vai, ele tem que ir. Então, se é uma mulher ou um homem, se é designado, tem coisas, claro, que eles podem se autodesignar. Então, por exemplo, eles podem falar, eu gostaria de participar de uma missão de paz, ele se inscreve, faz lá todo o processo e pode vir a participar ou não. Mas, no caso, por exemplo, da mobilidade, de onde vai servir e tal, não tem. Então, o peso não cai no ombro da própria mulher. Se ela não vai, é porque ela não foi chamada. Então, pode ser que o que pese da mulher seja isso. Olha, eu não fui promovida, não pelo que eu fiz, não foi por uma escolha minha, eu me esforcei, mas o esforço não foi suficiente. Por uma característica que é da instituição. Na diplomata, não. Porque ela é que se oferece, ela pode dizer não, ela pode dizer, eu não vou para cá, eu não vou para cá, e muitas vezes ela fala não, porque ela tem filhos, porque ela tem, é ela a responsabilidade de cuidar da família, ela não tem como. E é muito complicado, você vai ser, sei lá, vai ficar, você não sabe quanto tempo que eu falei, você sabe os prazos, mais ou menos, dentro das suas armadas. Na diplomacia, você não sabe, então eu vou, me mandam servir na Iugoslávia. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá. Exatamente. E eu vou deixar, e ainda há a autorresponsabilidade, porque, nossa, eu tenho filho, meu filho tem dois anos de idade, eu vou deixar ele com o pai? Um homem não teria problema em fazer isso, vai lá, opa, toma que o filho é seu. Aliás, a maioria faz isso mesmo, né? Mesmo quando permanece casado. Então, né? É rir para não chorar, né, professora? Professora, e para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar à senhora, como a senhora vê avanços institucionais do Itamaraty desde a publicação do livro, né? Naquele momento, houve, então, essa identificação das dificuldades, das fragilidades. O Itamaraty tem feito esforços, ao longo desses anos, para tentar acomodar essa situação e reverter esse tipo de desigualdade. Tem havido algum tipo de movimento nesse sentido? Dá para a gente ficar, quem sabe, um pouco mais otimista ou o cenário ainda é desalentador? Então, houve, há pesquisas que mostram, sim, que houve, pelo menos, uma tomada de, um choque de realidade, né? Houve esse choque de realidade. Houve um esforço muito grande, por parte do Itamaraty, em construir o plano de ação de Mulheres, Paz e Segurança, que foi construído junto com o Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, e a gente teve, por ironia do destino, esse plano de ação saiu no dia 8 de março de 2016. Quem assinou esse plano de ação foi o Temer. A negociação desse plano de ação foi muito difícil e a gente teve uma reunião em 2018, em 2018, em 2019 não teve, em 2018, antes das eleições, foi em junho, a gente teve uma reunião da qual eu participei, participaram diversas, foi um encontro acadêmico feito na PUC do Rio de Janeiro, com participação de membros do Itamaraty, do Ministério da Justiça, infelizmente não teve gente das Suas Armadas que participou, da Sociedade Civil, de outros países também, que foi para avaliar esse plano de ação. E o que a gente viu naquele momento é que não teve avanço na implementação daquilo que estava no plano de ação. Claro que a gente tem que saudar o fato de ter tido plano de ação. Não dá para falar assim, não, a institucionalidade não importa, a normatividade não importa. Então, por exemplo, a ONU também não ficou parada, a ONU teve, acho que são, eu tenho anotado isso, oito. Oito resoluções após a de 2000, a 1325, foram oito resoluções para tratar especificamente desse assunto e tal. Se a gente olhar para os objetivos do milênio, lá estava escrito igualdade de gênero e empoderamento da mulher nos objetivos do desenvolvimento sustentável, só está a igualdade de gênero, então isso representa um avanço, quer dizer, então está se incorporando que a questão é gênero, já não é mais só mulheres, então pensar toda, inclusive a liberdade sexual da própria mulher, e reposicionar, porque quando a gente pensa só em mulheres, o que acontece? O masculino não transige. Então tem que pensar gênero, porque daí o masculino e o feminino ganham outra dimensão. e todos os LGBT, QL+, não sei mais a sigla, cada dia ganha um negócio, eu falo isso para o Arthur Murta, nosso amigo comum, que eu nunca sei como me referir a isso, ele que é o especialista, porque todo dia muda. Mas assim, falar em gêneros significa que você inclui toda essa agenda. Então houve sim avanços, tanto internacionais como nacionais, nesse sentido. O que a gente sabe hoje é que depois da saída, apesar do plano de ação ter sido, ironicamente, assinado pelo Temer, o grande, o empurrão inicial foi dado pela Dilma, e na época em que era ela, que começou a ser feito esse plano de ação, ele estava a cargo também da Secretaria de Mulheres, que foi retirada na hora que foi feito realmente o desenho final. Ficou só Itamaraty, o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa e teve a participação de uma instituição civil que foi o Instituto Igarapé do Rio de Janeiro. De lá para cá, o que se tem é isso, quer dizer, não houve a implementação daquilo que estava no plano de ação, por um lado, e o que a gente ouve, inclusive dos diplomatas homens, é que o Itamaraty refluiu. E para as mulheres, evidentemente, isso é mais complicado, deve estar mais complicado. Mas não dá para dizer que não houve avanços desde o livro até aqui. Houve sim. E eu acho que uma coisa que é importante dizer é que o livro, eu acho que ele não frisa com tanta propriedade, porque agora que a gente tem distância, que a gente nota, é que a normatividade internacional importa. Quer dizer, foi quando a gente pega o que faz a ONU, o que faz a OEA e fala assim, olha, eles estão fazendo, cara, você vai ficar aqui olhando de barros cruzados? Então, aquelas campanhas que se faziam, falavam assim, ah, não, mas é cultural, sabe aquela coisa de, como é que chama, de incisão do clitóris, por exemplo, que tem alguns países de algumas religiões e tal, falavam, não, é cultural, a gente não tem que se meter. Primeiro, a gente tem que se meter e tem que mostrar que é uma questão humana, sabe? Você não impõe, a dor não precisa ser imposta, né? E você, e importa, então vocês importam, fazer relações internacionais importa. Professora, eu queria agradecer muitíssimo pelo tempo da senhora, acho que foi um papo muito bom, que vai contextualizar muito para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa websérie, sinta-se sempre muito bem-vinda para participar aqui das nossas atividades do Sapiense, muito obrigada. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti